Então, uma, duas, três, quatro, cinco regrinhas aí. Multiplicação de potência de mesma base. Mantenho a base e somos expoentes. Divisão de potência de mesma base. Mantenho a base e subtraio os expoentes. Qualquer número elevado a zero. Um. Multiplicação de potências elevado a outra potência. Não importa. Multiplica a base. Não importa. Multiplico a potência de fora pela potência de dentro. Divisão de potências elevado a outra potência. Multiplico a potência de fora pela potência de dentro. Tudo isso aqui são regrinhas que tem que estar na sua cabeça. Para que você consiga fazer os exercícios que vão aparecer para você.